Núcleo de Saúde e Performance Se fosse só de saúde, era pra recuperação Mas ele é de performance, pra preparar você Pra estar numa condição muito rápida pra jogar Olá família Palmeiras, meu nome é Miguel É algo inexplicável, que há um dia cheguei e o que se vive aqui é impressionante Estou muito feliz de estar no Bicampeão de América E vou tratar de afrontá-lo da melhor maneira e dar tudo por este equipo Com este equipo nos sentimos muito identificados Com essa garra que o uruguai tem, estou muito feliz de estar aqui Com essa garra como te dije e dará-lo todo Com essa garra como te dije e dará-lo todo Tranquilo, sim Com essa garra que você tenha ciência, dá-se a ver com o culo E aí, tudo bem? Com o sucesso aí? Com o sucesso aí? E aí? Com o sucesso aí? Valeu, 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 valeu Com o sucesso aí? É muito forte no âmbito internacional, também como em local, não? Mas no internacional se fez muito forte, nós, 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 nós Nós, 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 nós muitoamos nesse último tempo, com defensa Nós, 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 nós Nós, 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 realmente com o golcru também e é um equipe impressionante A proposta do país, dando para a segunda vez que tem os objetos de swimming rồi... Todos os vários vídeos. Música 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 Obrigado.